Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boas no Treinamentos. E, nesta videoaula, vamos continuar estudando algoritmos para estruturas de dados, notadamente os vetores em lógica de programação. Esta videoaula, em particular, vai servir para mostrar para vocês um algoritmo interessante, um algoritmo utilizado para transferir valores de variáveis. Então, vamos supor que eu tenha duas variáveis, a variável x e a variável y. A variável x tem um valor, por exemplo, 20, e a variável y tem outro valor, por exemplo, 10. E eu quero trocar os valores de posição. Eu quero que y passe a valer 20 e x passe a valer 10. Ou seja, eu quero que o valor de x passe para y e o valor de y passe para x. Como eu consigo fazer isso utilizando um algoritmo? Para você conseguir trocar os valores de duas variáveis entre si, você vai precisar de uma terceira variável, que eu vou chamar de variável auxiliar. Uma variável auxiliar vazia a princípio, mas que vai ser utilizada no processo de troca de valores entre x e y. Sem a variável auxiliar, se você tentar trocar o valor de x por y, você vai acabar perdendo dados. Por exemplo, se x vale 20 e y vale 10 e você atribui o valor de x a y, y passa a valer 20. Só que o valor 10 que estava dentro de y desaparece, de modo que você não consegue atribuí-lo de volta a x e vice-versa. Então, eu preciso de uma variável auxiliar para fazer esse trabalho. Então, vamos ver como funciona. Primeiramente, com a variável auxiliar, eu transfiro o valor de y para auxiliar. Então, y valia 10, a variável auxiliar não valia nada anteriormente, passa a valer 10. Num segundo momento, eu transfiro o valor de x para y. Então, x valia 20, y passa a valer 20 também. Num terceiro passo, eu transfiro o valor da variável auxiliar para a variável x. Legal? Então, em três passos. E aí, eu consegui fazer a troca dos valores. Veja que agora, x vale 10 e y vale 20. E no começo, x valia 20 e y valia 10. Então, recapturando, vamos voltar os passos. Inicialmente, x vale 20 e y é 10 e a variável auxiliar, nada. Primeiro passo, eu transfiro, eu copio, na verdade, o valor de y para a variável auxiliar. Então, auxiliar fica valendo 10, x continua valendo 20 e y é 10. No segundo momento, eu copio o valor de x para y. Então, já transferi o valor de x para y e y passa a valer 20. A variável auxiliar continua valendo 10 e x continua valendo 20. E no terceiro passo, eu copio o conteúdo da variável auxiliar, que era o conteúdo de y, para x. E agora, x vale 10 e y vale 20. E a variável auxiliar continua valendo 10. Como eu consigo isso utilizando um código? Então, nós temos um código aqui que realiza esse programa. Ele é bem simples. Na verdade, o código são apenas essas três linhas aqui, porque são três passos. Auxiliar recebe y, y recebe x e x recebe auxiliar. O restante do código eu coloquei na forma de mensagens para você entender o que está acontecendo. Beleza? Então, a gente vai colocar esse código lá no Visual G para ver esse programinha em execução. Então, vamos lá para o Visual G. Já está aqui o nosso código. As três variáveis declaradas do tipo inteiro, x e y é auxiliar. Lógico que esse algoritmo serve para qualquer tipo de dados que você queira transferir, desde que as três variáveis sejam do mesmo tipo. E aqui, início. Escreva, vamos trocar os valores de x e y, uma mensagem. Escreva, digite o valor para x. Então, eu tornei o código um pouco mais legal. Em vez de ficar engessado com os valores 10 e 20 da apresentação, eu vou digitar dinamicamente os valores. Então, o programa vai executar e vai me pedir os valores que eu quero digitar. Então, eu coloco o valor em x. Depois, eu escrevo um valor para y. Ele é armazenado em y. É executado o código que faz a troca dos valores, que é esse código aqui. Auxiliar recebe y, y recebe x e x recebe auxiliar. E, por fim, eu escrevo na tela os novos valores de x e y, dessa vez trocados. Então, vamos executar o algoritmo para ver seu funcionamento. Então, vamos lá. Digite o valor para x. Suponhamos que x tenha o valor de 5. Então, digite o 5, entra. x vale 5. Agora, digite o valor para y. Y, vou colocar um valor totalmente diferente. 68. Então, x vale 5 e y, 68. Agora, eu vou dar Enter e ele vai realizar o algoritmo de troca de variáveis. Enter. Agora, x vale 68 e y vale 5. Então, os valores foram trocados entre si. Vou executar mais uma vez o programa para poder mostrar aqui na área de variáveis o que está acontecendo. Então, executar. Talvez eu vou colocar ele aqui embaixo. Então, veja o valor das variáveis. A princípio, ninguém vale nada, tudo zero. Então, coloco um valor para x. Vamos supor, x vale 3. Então, olha só. x vale 3. Agora, o valor para y. 88. Enter. Olha só. y passou a valer 3. x passou a valer 88. E a variável auxiliar está com o valor 88. Legal? Então, conseguimos fazer a troca dos valores das variáveis dessa forma. Esse algoritmo de troca de valor de variáveis é muito útil quando você trabalha com arrays, com vetores ou matrizes, para fazer determinadas operações, como, por exemplo, a ordenação do array, a ordenação do vetor. A ordenação do vetor consiste em colocar os elementos do vetor em ordem, crescente ou decrescente. Porque quando os elementos são inseridos no vetor, eles podem e geralmente não estão em ordem. Eles podem não estar e geralmente não estão em ordem. Se você quiser ordenar esses elementos, você pode fazer uso desse algoritmo aqui de troca de valor de variáveis. Claro que não é só ele, né? Você vai ter que implementar um algoritmo maior, mas vai fazer parte desse algoritmo, essa técnica que você acabou de aprender. Legal? E esse, inclusive, vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Como ordenar um vetor. Então, fique ligado. Se inscreva em nosso canal aqui do YouTube para não perder nenhuma videoaula. Acesse o nosso site www.bosnotreinamentos.com.br e até a próxima videoaula de ordenação de vetores.